Muito bem. Ok, deixa eu avisar aqui que já estou entrando online. Ops. Ok, bom, eu vou enrolar alguns minutinhos para ver se mais alguém, se alguém entra na aula. Por enquanto, parece que a nossa conversa de hoje, as reflexões do Zen, do Dharma, também está de quarentena. Mas, de qualquer forma, o que eu gosto do sistema do Zoom, que realmente ele faz a gravação. Então, depois eu vou estar subindo as gravações para o YouTube. Eu vou estar disponibilizando. Olá, Yako Rosan. Como é que você está? Está bem? Estou só vendo foto, né? Ok. Então, estava falando que ainda vou enrolar um pouquinho, dar alguns minutinhos para ver se mais alguém entra. Para a gente ver como é que a gente faz aqui. Olá! Oi! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Ok. Ok, está chegando. A senhora tinha falado alguma coisa antes? Ah? Não, estava só... Ah, é porque eu não estava conseguindo ouvir o áudio antes. Isso, não, eu estava só dizendo que estou enrolando um pouco, dando um tempinho para pessoas estarem entrando online, né? A Dai Kansan... Oi, sim. Chegou. Está dizendo que ela está online. Ah, sim, deixa eu abrir a parte do chat. Eu fico esquecendo que tem esse chat aí, né? Então, vocês podem se comunicar. Bom, então, estamos com os dois mais fiéis. Então, já vou começar. Não quero ficar esperando. Já vou desativar meu celular. É que eu acho que as pessoas podem ir aprendendo a chegar no horário, tá? Então, boa noite a todos. Tá? Boa noite, sim, sim. Boa noite. 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 história daquele fazendeiro, não, agricultor, né, porque época medieval, eu acho que não tinha fazendeiros, né, com fazendas enormes, esse é um detalhe de português, onde eu me atrapalho um pouquinho, né, mas um agricultor pequeno, né, e ele tinha, ele tinha um cavalo, Ok, tá chegando mais alguém? Muito bem, seja bem-vinda, Sônia, bom, vamos dar chance para ela efetivamente entrar. Aqui, eu dei permissão, dei, ok, ah, já tá chegando, Sônia, sim, sim, tá, conectando, conectando, então vou fazer um pause para ela entrar, tá, muito bem, Conectando, 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 será que a internet dela tá, 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 tá ruim, ou será que aqui é o problema? Ok, bom, parece que tá dando dificuldade para conectar. Ué, mas não dá canção, tá dizendo que tá conectando. Dá canção, você consegue mandar uma mensagem? Ah, ok, firmou. Ah, deve estar entrando e saindo a internet, pô, ok, bom, nós vamos fazer o que podemos. Então, ok, Sônia ainda tá, ainda tá fazendo conexão. Ok, mas, bom, então, o que eu tô pensando em falar hoje é sobre esse tal de mente de não sei, mente do não saber, mente do principiante, né? Então, como diz o Juno Suzuki no seu livro, Mente do Principiante, né? Que a mente do principiante tem espaço para novos conhecimentos, tem espaço para tudo. Enquanto que a mente do expert, muitas vezes, não cabe mais nada, tá? E um bom pedaço de nosso sofrimento vem justamente do nosso apego às nossas próprias opiniões. Cada um de nós temos uma tendência de ficar sempre numa postura de eu sei, eu sei a verdade, né? Qualquer discussão, né? Então, lá naquele eu sei, eu sei a verdade. Os cachorros estão malucos hoje. Então, o... É a mente do não saber, que é o famoso mente do principiante. Então, que quando a gente tá começando com algum assunto, não sabemos. Não sabemos daquele assunto. Não entendemos. Não temos os conhecimentos. Mas como é que podemos manter essa mente do não saber? E, literalmente, tomando a postura de aberto para uma nova informação. Então, muito antes de eu virar budista, eu... eu tinha mania, que eu tenho até hoje, de... de afirmar... eu tô com noventa e nove por cento de certeza. Quando qualquer outra pessoa iria dizer. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu achava importante deixar um espaço de dúvida. então, assim, em qualquer momento, você me ouvia dizer que eu tenho noventa e nove por cento de certeza. Pode crer que... né? Eu tô bastante convicta daquilo que eu tô falando. Mas... por uma questão de... sei lá... ética, de prática, né? Porque nem era budista ainda naquela época, quando tomei essa atitude. eu reservo um espaço. Um por cento. Né? Eu coloco um por cento de incerteza. Então, um por cento de... não sei. Né? Porque... é nas opiniões que nós causamos sofrimento para nós e para os outros. Quando a gente olha as discussões, as brigas, né? É porque... eu sei. Eu sei. Pá, 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 pá. E... Opa! Tá cansando. Tá chegando. Sim, sim. Deixa eu ver. Agora, como que eu... Como que eu volto para... Ok. Bom. Muito bem. Deixa eu ver. Ok. Será que esse me deixa mostrar a todo mundo? Ok. Mas... vamos fazer no nosso possível. Ah, sim, 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 sim. Ok. Ok. Ah, muito bem. Ok. Bom. Muito bem. A gente olha, né? A situação política. Que horror que tá. Especialmente nesse período desse... desse... pandemia... pandemia de... de coronavírus. E olha, essa coisa vai longe. se a coisa vai longe. Se quarentena, eles vão ter que estender. Mas, realmente, estamos naquela... naquela... fase bem complicada. Porque se tem... eu sei, eu sei, eu sei... conflitantes. Nós temos o... Bolsonaro aqui. Nós temos o Trump lá nos Estados Unidos. Ah, eu sou um gripezinho. Não é nada. Ah, eu estevia... que a mídia tá fazendo. só que não é. Aí, depois, vocês têm os médicos, mas que estão se baseando na ciência, que estão alertando. que é, sim, é uma doença grave, extremamente grave para alguns. E aí, onde a coisa pega. Porque, sim, 80% das pessoas, ah, só fica um gripezinho mesmo. 80%. E os outros 20%? E daqueles outros 20% que ficam, que a coisa pega mais forte, está com uma porcentagem maior do que tem sido em vários outros países, que está puxando 5%, que estão falecendo. Então, isso não é um gripezinho, não. Se está levando tantas pessoas para a morte, e tantos outros para internações na unidade de terapia intensiva, onde elas ficam, tipo, duas semanas, não podemos dizer que é só um gripezinho. mas olha essas opiniões. Esses que estão, aí nós vemos também a demonstração daquela ignorância, daquele segundo tipo de ignorância. Porque o budismo ensina que a causa de nosso sofrimento, ele divide, ele fala em como em três partes, o apego, a aversão, mas que tem origem na ignorância. E eu falo que a ignorância, nós temos dois tipos. Um, eu literalmente não sei, não sabemos, falta informação. Essa é a situação dos cientistas que estão buscando cura para esse coronavírus. Então, eles estão tentando descobrir melhor como que ele funciona, qual é o ponto fraco, qual é o remédio que vai funcionar, se existe remédio que vai funcionar. Estão tentando criar vacina, mas é aquele enorme, nome não sabemos. Então, esse, para mim, é o verdadeiro, não sei. Eu não gosto muito do termo de chamar de ignorância, porque aqui no Brasil é uma palavra que tem uma outra conotação, nada legal. Então, não estou falando de falta de educação, de maus tratos, estou falando do não saber. Mas o segundo tipo de não saber é esse que é o perigoso. E é esse que o nosso presidente está demonstrando com perfeição. Olha a postura dele. Eu sei. é só um gripezinho, é uma histeria de massa, e esse remédio resolve. Isso que não tem nenhuma comprovação científica. Tem país que abandonou o uso deste remédio, porque ele tem contraindicações e efeitos colaterais bem complicados. Mas, olha essa postura, eu sei. Então, voltamos para nós, no budismo, por mais certeza que temos de alguma coisa, reserva, eu acho que temos que reservar pelo menos um por cento de dúvida. Agora, como é que eu pratico este não sei sem entrar na insegurança, sem perder a minha autoconfiança? eu acho que a insegurança vem quando estamos entrando com, vamos dizer, 30% de dúvida, 50% de dúvida, quando nós ficamos questionando muito. Então, quando nós estudamos e refletimos, assim, vai atrás de fontes de informação confiáveis. A internet é uma salva, cheia de besteira, mas também tem muito coisa valiosa lá. Mas a gente tem que pesquisar, tem que verificar se essa pessoa é qualificada de verdade. opa, peraí. Ok. Não estava percebendo que a Sônia está brigando um pouco, a internet dela está brigando um pouco, né, Sônia? Vamos torcer que agora firma, tá bom? Muito bem. Ok? O prazer está te vendo daikansan, yakohosan, aos poucos vai crescer o grupo, quem sabe, né? Mas, então, depois eu vou postar a gravação para você poder ver o que eu já falei, tá bom? Tá bom, Sônia? tem a questão, sim, né? De não deixar este lado, a prática da mente de não saber virar um argumento para ficar cultivando insegurança, tá? Então, vai ter coisas que pela intuição, pela experiência de vida, ou pela pesquisa em fontes confiáveis, a gente, não, eu tenho uma boa certeza, eu tenho uma boa confiança nessa informação. Então, vamos dizer que, tá, eu vou deixar, sei lá, 20% de dúvida, continuar pesquisando, ou até, como eu falei, tem coisas onde eu, realmente, eu afirmo, não, eu tenho 99% de certeza, tá? Então, eu me recuso a entrar na postura de alguns desses presidentes, eu sei! Ah, não, ah, não, tá? Tá sendo muito interessante, sim, tá observando as atitudes dos líderes de diferentes países, né? Cada um demonstrando e como, demonstrando o seu caráter, tá? Estamos vendo a Rainha Elizabeth, né, que, tudo bem, ela, ela não é primeiro-ministro da Inglaterra, né, então, ela tem mais uma função de formalidade, mas que postura linda, né? Se não assistiu, assiste a fala dela, né? Veja tradução. E a primeira, eu acho que primeiro-ministro de Alemanha, também, que coisa linda, vai atrás para ver, tá? a atitude de Nova Zelândia, né? Também, é uma mulher que lidera. Olha, tem um lado aí que tá, não é? Vamos checar o que tá acontecendo com esses homens nos governos, né? Porque do outro lado, aí, você tem o Trump, Bolsonaro, maro, ó, aí fica, e cada um de nós? Como que cada um de nós vai lidar com essa situação? Bom, de um lado, evita entrar em brigas, tá? Pode ser que você tenha familiares que vão estar discordando com isso, discordando com aquilo, tendo outras atitudes, tem hora que é mais simplesmente ouvir, tá? E às vezes, quando outra pessoa tá sendo muito insistente, querendo me converter, né? Querendo que eu demonstre que eu aceitei os argumentos e me convenci que ela, a outra pessoa tem razão, eu procuro encerrar com obrigado, eu vou refletir. Tá? Tá. Não preciso dizer que pode ser que a minha reflexão dura dez segundos, se tá numa questão onde eu realmente tenho esse tal de 99% de certeza, mas eu não quero entrar no confronto, porque isso não é o campo, isso não seria a compaixão, a forma compassiva de lidar com a situação. Então, o nosso desafio nesse de resolver situações de conflito é como que fazemos isso? Com compaixão pelo outro e com compaixão conosco mesmo, compreendendo que se outro tá insistindo é porque é a verdade daquela pessoa naquele momento. Pode ser que tá faltando informação ou pode ser que tá com informação errônea, tá? Mas temos que começar de uma posição de compaixão e de respeito pela outra pessoa, pela essência da outra pessoa e procurar compreender o pensamento do outro, lógica do outro, para que se realmente nos percebemos, mas espera aí, tá faltando uma informação aqui, para que aí o outro esteja mais disponível para sempre não subir, tá? Então, sim, o Zen trabalha muito a mente de não saber, justamente com aquela história clássica, que eu acho que talvez todos já ouviram, mas vamos lá, vamos ouvir outra vez, do agricultor da China medieval, que tinha um cavalo, um só, né? Era pobre, era um homem pobre, simples, e um dia esse cavalo sumiu, fugiu, e os vizinhos todos, que coisa, que terrível, que horror, e o fazendeiro, quem sabe, quem sabe, essa é a mente de não sei, essa é uma outra maneira de dizer não sei, aí mais alguns dias, o cavalo voltou, com uma égua, uau, aí todos os vizinhos, que maravilha, uau, que sorte, que maravilha, o agricultor, quem sabe, quem sabe, mais alguns dias, aí, a égua, né? Teve um encontro, né? E, depois, o filho do fazendeiro começou a treinar esse poltron e levou um tombo, quebrou a perna, aí, de novo, todos os vizinhanos, que horror, que tristeza, que desastre, especialmente naquela época, né? Quebrar perna, podia acontecer e não sarar direito da pessoa ficar manca para o resto da vida, né? Mas, o agricultor, de novo, quem sabe, quem sabe? Aí, mais alguns dias, aparecem as pessoas do exército, chamando todos os jovens para o exército, porque estavam com guerra lá na fronteira, lá longe, 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 e quantas e quantas vezes quando alguém era obrigado a entrar no exército e ir para as fronteiras, para essas guerras, nunca mais se chegava a ter notícia. Não acredito que em mundo ainda não vai apagar. Se nem sabia se estava vivo morto, então quer dizer o rapaz ter que ir para a guerra, provavelmente nunca mais se teria notícia dele. Nem para saber se estava vivo, se estava morto. Só que o rapaz estava com a perna quebrada, então ela não foi chamada. Quantos outros rapazes da aldeia foram levados para o exército, mas ela e não. aquela perna quebrada. E aí de novo todos os vizinhos, mas que sorte, mas que maravilha. E o fazendeiro de novo, quem sabe, quem sabe. Então se vê, esse fazendeiro, ele estava mantendo esse tal de equanimidade, porque ele não se abalava, ficava lá na fossa, com a coisa difícil, e ele nem ficava eufórico com a coisa que nós consideramos legal. e também se olha que uma coisa que parece bom num momento, então que nós vamos fazer a opinião que é bom, pode trazer um problema. Como foi? Não, chegou um cavalo, uma égua. Aí nasceu um poltro que precisava ser treinado, mas a consequência disso era que o filho do agricultor quebrou a perna. Então, se ficar nesse pensamento dualista do bem e mal, se de repente aquela coisa boa, levou uma consequência aparentemente ruim. Eu tenho dez minutos para terminar. Bom, o que aconteceu? Ah, bom, não, estão querendo me vender o pacote profissional. Fiz, abriu o browser, mas continuando. E aí o rapaz de perna quebrado, que se poderia considerar uma coisa ruim, fez com que ele não foi obrigado a entrar no exército. Então, de repente, tinha uma consequência que vamos considerar que fosse boa. Então, se você parar para refletir, você vai ver que várias vezes na sua vida uma coisa aconteceu que parecia maravilhoso, mas com tempo se percebeu que trouxe problemas, ou uma coisa que parecia horrível com o tempo, com a passagem do tempo, se descobriu que foi bom, foi bom ter acontecido. Então, sim, vamos refletir e vamos procurar cultivar essa mente de não sei. Ok? Bom, como estamos com esse período de doença grave rodando por aí, vamos encerrar com a recitação do verso que é tradicionalmente recitado em casos de doença, enme jukukuk kanungyo, verso das dez frases da eterna compaixão. Primeiro, vamos fazer três reverências. raios, raios, Amém. 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 Desculpe, atrapalhados. Muito obrigado pela presença. Havendo perguntas, dúvidas, estou disponível no WhatsApp. Então, cuidem-se bem. Já está quase acabando o tempo. Se tem uma pergunta ou comentário urgente, ainda temos três minutos. Tá bom? Como é que vocês estão? Está tudo mundo bem? Ok. Tá? É bom ver sorrisos, tá? Ok. Então, vou encerrando por aqui. Por favor, cuidem-se muito bem, tá? Mantenham-se saudáveis. Ok. Tá. Então, encerrando. Bye-bye. And meeting for all.